E bate na palma da mão pra me ver E bate na palma da mão pra me ver Comigo assim agora Como é que é? Não, 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 não Assim ó, eu quero ver o canecão descendo Por água abaixo, certo? Contra o suor de carnaval agora Comigo E aí, aí, aí Como é que é? Melhorou E aí, aí, aí Só você Ei, de tila Ei, de tila Tumba a língua de lá Ei, de tila Tumba a língua de lá Tumba a língua de lá E valeu Hoje a vila é que zumba É batuque, canta e dança Junguí, maracatu Vem, menininha, pra dançar o cachambu Vem, menininha, pra dançar o cachambu Oh, 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 oh Toda a massa Nesse evento Que com graça Gente de todas as razas Uma mesma emoção Esta que zumba É nossa constituição Esta que zumba É nossa constituição Que magia Reza, agente e oreja Sem a força da cultura Sem a arte e a bravura E um bom jogo de cintura Faz valer seus ideais E a beleza Cura dos seus rituais E a lua de Luanda Para o lua da rua Nossa sede É nossa sede De que o Apartheid Se destrua Vem a lua de Luanda Para o lua da rua Nossa sede É nossa sede De que o Apartheid Se destrua Valeu Valeu sim O grito forte Dos palmares Que correu terra Céu e mar Influenciando a poluição Subivaleu Subivaleu Coxa Vila é de zumba É batu Que canta e dança Vem, menininha, pra dançar o cachorro Vem, menininha, pra dançar o cachorro Vem a lua de Luanda, Vem a lua de Luanda Nossa sede é nossa sede De cá o aparta e de se destrua Vem a lua de Luanda, Vem a lua de Luanda Nossa sede é nossa sede De cá o aparta e de se destrua